Olá, muito boa tarde, a redação da Air Lagos Notícias está aqui na comunidade do Monte Alegre onde a situação é tensa, policiamento reforçado na área, a polícia está aqui uma operação aqui dentro da comunidade, quatro viaturas da polícia, entre civis e militares nossa equipe de jornalismo está aqui trazendo todas as informações para vocês nesta tarde de quinta-feira policiais do GAT, do 25º BPM, policiais civis da 126DP de Cabo Frio Air Lagos Notícias, jornalismo é aqui nossa equipe de jornalismo está aqui na comunidade do Monte Alegre onde a situação é tensa aqui na localidade, nossa equipe de jornalismo está aqui trazendo todas as informações para vocês nesta tarde de quinta-feira, operação, operação dentro da comunidade dentro da comunidade da Boca do Mato policiais civis da 126DP estão aqui no local, policiais militares do 25º BPM de Cabo Frio estamos aqui para poder trazer todas as informações para vocês nesta tarde de quinta-feira nossa equipe de jornalismo da Air Lagos Notícias ao vivo aqui para vocês aqui dentro da comunidade da Boca do Mato os policiais estão aqui, nossa equipe de jornalismo também dentro da comunidade situação é tensa aqui, já teve aqui troca de tiros os policiais estão aqui, nossa equipe está acompanhando essa operação aqui dentro da comunidade trazendo todas as informações para vocês aí nesta tarde de quinta-feira se você não conhece o nosso site, acessa lá rlagosnotices.com.br acessa o nosso Facebook, acessa o nosso Instagram fiquem ligados aí na nossa reportagem jornalismo com credibilidade 24 horas para vocês aí Air Lagos Notícias, jornalismo é aqui e aí e aí e aí e aí e aí E aí, aí passa pra lá Acesse aí nosso site rlagosnoticias.com.br Acesse nosso Facebook Acesse nosso Instagram rlagosnoticias.jornalismo é aqui Os policiais do 25º BPM, policiais do GAT Trazendo todas as informações pra vocês aí Nesta tarde de quinta-feira É o jornalismo da R Lagos Com 24 horas Estamos aqui dentro da comunidade Na boca do mato Estamos ao vivo aqui Trazendo todas as informações pra vocês aí R Lagos Noticias Jornalismo é aqui Vocês que estão entrando na nossa live aí Compartilhe, curte As nossas informações Curte a nossa matéria É jornalismo 24 horas pra vocês Com as melhores informações Da região dos lagos aí Ao vivo, com exclusividade A nossa equipe acompanhando a polícia aí Nesse excelente trabalho que eles vêm fazendo Na nossa região dos lagos aí Vamos aqui R Lagos Noticias Jornalismo é aqui Ao vivo aqui dentro da boca do mato É o único jornalismo Da região dos lagos Olha o GAT aí Os policiais do GAT Tá? Tá bom Acho que táPO Se você não conhece nosso site, acessa lá, erlagosnotices.com.br, acessa lá nosso Facebook, nosso Instagram, Operação com a Polícia Civil e a Polícia Militar, policiais da 126 DP de Cabo Frio e policiais do 25º BPM. Excelente trabalho aí que os policiais vêm fazendo na região dos lagos aí, para combater o tráfico de drogas, furtos, roubos, tirar armas e drogas das ruas. Matérias assim você só encontra aqui na R Lagos Notícias, é o jornalismo de primeira da região dos lagos do Rio. Se você não conhece nosso site, acessa lá, erlagosnotices.com.br. Os policiais estão vindo lá embaixo, operação aqui dentro da comunidade da Boca do Mato. Estamos ao vivo aí, trazendo aí essas informações. É o nosso jornalismo acompanhando a polícia aqui dentro da comunidade. R Lagos Notícias, jornalismo é aqui. Estão fazendo a abordagem aqui agora. Os policiais estão aqui. Estamos ao vivo aqui na comunidade. R Lagos Notícias, jornalismo é aqui. Acesse lá o nosso site, acesse lá o nosso Instagram. Jornalismo 24 horas para vocês aí, tudo que acontece na nossa cidade e região. Os policiais do gato, ó. Situação tensa aqui no local Estamos ao vivo aí Para deixar vocês informados De tudo que acontece Na sua cidade e região